Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. O William II tem Branderhost, Van Nuland, Van Der Higet, Lombard, Safari, Ippel, Cachuel, Harouchi, Midzan, Madi, Wickham. O Ajax tem Vanderhart, Veltman, Denos Will, Gorgermund, Dykes, Will Arão, Aqua, Eriksen, Akinta, Flablonazzi e eu. Vamos lá. Esse timinho aí tem um bom goleiro. Eu lembro que eu demorei para fazer gol nesse cara aí. Vamos lá. Tem que ganhar agora. Para ganhar o título aqui. Nossa, só nem tá do que o outro me deu já. E nem deu o amarelo. Vou tentar fazer um golaço de falta, velho. Descantei. Não, o goleiro pegou ainda. Branderhost tinha o nome do goleiro deles. Sério, que você joga bem. Nossa, é o passe. Você sabe que o jogador, o juiz não pode elogiar até acabar o jogo, né, pessoal? Se eu elogiar o cara, o cara errou um passe do meu lado. Mas vamos lá. O saindo do gol dos caras tá ótimo. Tô jogando na casa dele, né? Impedido. Tá marcado um fora de jogo. Tá impedido, velho. Tá aí posição legal. Mas a decisão é do Bandeirinho. E é sempre muito difícil acertar. Bolão. Nossa, olha a entrada do maluco, velho. O juizinho nem falta, velho. Arrumou bem. Nossa, olha o que o meu zagueiro aprontou. Que sorte com o outro que arrumou. O cara caiu de maduro, velho. Fala sério. Olha ela lá. Vai, 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 vai. E agora? Olha o contra-ataque. Jogou no pagode. Ninguém pegou essa bola, velho. Deixa eu parar de ir no fundo e cruzar a bola, viu? Acho que eu vou tentar fazer o gol. Os caras nunca fazem. É, o pessoal sabe rodar a criança. Tomou. Tô falando que esse timinho é chato. Esse William é o segundo aí. Olha aí, que pela chance de contra-ataque. A zaga deles é boa. O ataque não é tanto, mas a zaga é boa. Tomada de bola. Vixe, mano. Tira daí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Aqui, ó. Nossa, olha o passo que o outro me erra, velho. Primeiro tempo, muito ruim do Ajax, hein? Teve o quê? Um chute a gol. E olha lá. Eu tô muito bem marcado. Nossa, olha a entrada do outro me deu. Juiz é pouco caseiro. Vou quebrar a minha perna e o juiz não dá nem falta. Não, não desligar a televisão. Tá maluco, né? E toca a bola, ninguém passa, ninguém chuta, ninguém joga. Vamos lá. Aqui, tudo como começou. Vamos jogar bonito esse time. E passa. Tô. Nossa, que fominha, velho. O cara dribla todo mundo e não toca a bola. Não dá. Tudo torto, mano. Como que eu vou chutar? Ninguém do meu time chuta. Você é maluco? Time bundão pra cacete. Ah, agora o juiz deu amarelo. Ah, parabéns pro juiz. Aqui, ó. Nossa, parabéns. Deu o passe do meu lado. Eu não sei não, mas eu não tô botando fé nesse time nem pra ganhar essa liga, viu, pessoal? Uma boa. Time pipoqueiro. Não toca uma bola, ó. Escanteio. Ah, boche com a cabeça mesmo. Tinha que ser, né? Time pipoqueiro do caramba. Ai, fica só tocando a bola pra mim e ninguém decide. Ah, louco. Olha aí, ainda bateu na trava e entrou. Time sortudo, mano. Mais uma vez, graças a mim, tá ganhando. Quase mais um. Vamos lá. Vamos lá, que o técnico, o professor Pardal, já mudou de novo aqui. Eu ainda acreditava como esse técnico mexe nesse time. Você acostuma com um, ele vai e muda. Você acostuma com outro, ele vai e muda. Pegou ainda o goleiro. Chutaço, cadê, né? Olha o cara com o amarelo, aí. Pra mim, já era pra estar na rua esse cara. Bateu, não foi pouco. Tal do Hiroshi. Como o cara bateu no time aqui? Aliás, você vê que é muito raro eu ver o juiz expulsar alguém nesse jogo. Tirando o meu time, né? Agora o contra? É muito difícil o cara expulsar. Nossa, que defesaça do goleiro. Olha o gol que o outro me perde. Agora eu lembro que no começo da carreira eu fui expulso de forma besta aqui. Também nunca mais fui. O cara deu um carrinho sozinho lá. Golaço e frangaço. Que frango, mano. Chutei tudo torto. E o goleiro aceitou a paçoca. Olha aí. Que frangaço. Nossa, como ele tomou esse gol, velho? Foi muito frango. Esbalmou pra dentro o gol. Vamos lá. Galera, ganha de mais três pontos aí pra Jax. Um maltito, né? Mais um título na carreira. Joguei três champions. Um melhor do mundo e acho que cinco vezes o melhor do mundo. Fora outros títulos aí, né? Vamos ver se o PSV ganhou. Se o PSV não ganhou. PSV, cadê o PSV aqui? Ganhou, pá, variando. Tá um ponto de diferença ainda. Disputar a DR no campeonato. Agora eu vou enfrentar o Paxioli. Depois o PSV. Aí é classicão, hein? Paxioli. Paxioli. Tchau. Tchau.